Confira agora as principais informações dos concursos com edital lançado e inscrições abertas nesta semana. Trago como destaque o concurso do Tribunal de Contas do Distrito Federal. E começando pelos concursos de Tribunais de Contas, como já citei no início, o destaque é o Tribunal de Contas do Distrito Federal, que teve seu edital lançado na última semana, oferecendo oportunidades para o cargo de Auditor de Controle Externo, que exige formação em nível superior. São 10 vagas com remuneração que ultrapassa os R$ 16 mil. As inscrições se iniciam no dia 8 de abril e seguem até o dia 27 do mesmo mês. As provas são marcadas para acontecer no dia 31 de maio. Ainda nessa área, o concurso do Tribunal de Contas do Estado do Rio de Janeiro está oferecendo 40 vagas para o cargo de Analista de Controle Externo em quatro especialidades. A remuneração ultrapassa os R$ 13.700. As inscrições já estão abertas, seguindo até o dia 26 deste mês e provas marcadas para os dias 25 e 26 de abril. Partindo para a área fiscal, o concurso ISS Santa Maria oferece três vagas imediatas, mais formação de cadastro de reserva para os cargos de Auditor Fiscal Municipal, que exige nível superior, e Fiscal Municipal, que exige nível médio. Para o cargo de Auditor, a remuneração ultrapassa os R$ 2.900, mais gratificações. Já para o cargo de Fiscal, ultrapassa os R$ 1.600, e essa remuneração também pode ser adicionada a gratificações. Inscrições até o dia 10 de março, provas previstas para o dia 5 de abril. Partindo para a área de Segurança Pública, o concurso da Polícia Militar de Minas Gerais está com a digital lançada, oferecendo 160 vagas para o cargo de oficial, que exige bacharelado em direito. A remuneração ultrapassa os R$ 5.700, isso enquanto cadete do primeiro ano. As inscrições já estão abertas, seguindo até o dia 6 de março, provas previstas para o dia 5 de abril. O concurso da Guarda Civil Municipal de Ubar está oferecendo 20 vagas para o cargo de Guarda Civil Municipal. A remuneração é de R$ 2.600, aproximadamente. Inscrições se iniciam no dia 30 de março e seguem até o dia 3 de maio. Provas marcadas para o dia 31 de maio. Já o concurso da Guarda Civil Municipal de Nova Iguaçu oferece 100 vagas para o cargo de Guarda Municipal. A remuneração ultrapassa os R$ 1.600, inscrições até o dia 28 deste mês, provas marcadas para o dia 22 de março. O concurso da Guarda Civil Municipal de Santo André também oferece oportunidades no cargo de Guarda Civil Municipal. São 30 vagas com remuneração que ultrapassa os R$ 2.600, inscrições até o dia 2 de março, provas previstas para o dia 26 de abril. O concurso da Guarda Civil Municipal de São José dos Pinhais oferece 4 vagas também para o cargo de Guarda Civil Municipal. A remuneração ultrapassa os R$ 2.700, mais benefícios ou gratificações. Inscrições já estão abertas, seguindo até o dia 13 de março, provas previstas para o dia 26 de abril. Partindo para o concurso de cartório, o Tribunal de Justiça do Mato Grosso do Sul está oferecendo 54 serventias, provas previstas, das quais 36 são destinadas a aprovimento e 18 para remoção, isso no cargo de notário ou registrador. As inscrições vão até o dia 20 deste mês, provas marcadas para o dia 19 de abril. Partindo para as carreiras jurídicas, o concurso do Ministério Público Militar está com a digital lançado, oferecendo oportunidades para o cargo de promotor de justiça militar. São 6 vagas com remuneração que ultrapassa os R$ 33.600, inscrições até o dia 19 deste mês, provas previstas para o dia 26 de abril. O concurso da Procuradoria Geral do Município de Teresina está oferecendo 6 vagas para o cargo de procurador do município. A remuneração ultrapassa os R$ 19.500, inscrições até o dia 6 de março, provas previstas para o dia 5 de abril. O concurso da Procuradoria Geral do Município de Vitória oferece uma vaga para o cargo de procurador do município. A remuneração ultrapassa os R$ 16.500, inscrições já estão abertas, seguindo até o dia 11 de março, e provas previstas para o dia 22 de março. Já o concurso PGM Varginha oferece 5 vagas imediatas, mas formação de cadastro de reserva no cargo de procurador do município. A remuneração ultrapassa os R$ 4.000, inscrições se iniciam no dia 13 de abril e seguem até o dia 12 de maio. Provas previstas para o dia 28 de junho. Já o concurso PGM Pindorama oferece uma vaga também para o cargo de procurador jurídico. A remuneração ultrapassa os R$ 5.000, inscrições até o dia 18 deste mês, provas previstas para o dia 12 de abril. Já o concurso PGM Guarujá oferece 3 vagas imediatas, mais 30 em cadastro de reserva, isso no cargo de procurador jurídico. A remuneração ultrapassa os R$ 11.300, inscrições até o dia 11 de março, provas previstas para o dia 19 de abril. Partindo para a área legislativa, o concurso da Câmara Municipal de Aracaju oferece 50 vagas, distribuídas em 15 áreas. São cargos que podem exigir nível médio, médio técnico ou nível superior, e remuneração que varia de R$ 1.600 a R$ 2.600. Inscrições se iniciam no dia 17 deste mês e seguem até o dia 16 de março. Provas previstas para o dia 17 de maio. O concurso da Câmara Municipal de Mojimirim está oferecendo 5 vagas nos cargos de analista legislativo e jornalista. Para ambos, a remuneração ultrapassa os R$ 5.100. Inscrições se iniciam no dia 20 deste mês e seguem até o dia 20 de março. Provas previstas para o dia 10 de maio. O concurso da Câmara Municipal de Salgueiro oferece 18 vagas, distribuídas em 7 áreas, que podem exigir nível fundamental, médio ou superior, e remuneração que pode chegar a R$ 2.600. Inscrições já estão abertas, seguindo até o dia 19 deste mês. Provas previstas para o dia 22 de março. O concurso da Câmara Municipal de Capão da Canoa oferece 5 vagas imediatas, mas formação de cadastro de reserva em 3 áreas, que vão exigir nível médio, médio técnico ou superior, e remuneração que pode chegar a R$ 7.600, a depender do cargo pretendido. Inscrições até o dia 20 deste mês, provas marcadas para o dia 29 de março. Já o concurso da Câmara Municipal de Ubal oferece 7 vagas imediatas, mais cadastro de reserva, em 8 áreas. Todas essas que vão exigir nível superior e remuneração que varia de aproximadamente R$ 3.400,00 a R$ 4.300,00. Inscrições se iniciam somente no dia 23 de março e seguem até o dia 24 de abril. Provas marcadas para os dias 23 e 24 de maio. O concurso da Câmara Municipal de Santos está com o edital lançado, oferecendo 35 vagas imediatas, mas formação de cadastro de reserva, em R$ 14,00, que podem exigir nível médio, médio técnico ou superior, e remuneração que pode chegar a R$ 8.000,00. Inscrições já estão abertas e finalizam no dia 19 de fevereiro. Provas previstas para o dia 26 de abril. O concurso da Câmara Municipal de Ipuiúna está oferecendo duas vagas, os cargos de encarregado de serviços gerais e secretário legislativo. Para o cargo de encarregado, a remuneração ultrapassa os R$ 1.200,00, já para o cargo de secretário legislativo, chega próximo dos R$ 3.000,00. Inscrições se iniciam no dia 27 deste mês e seguem até o dia 27 de março. Provas previstas para o dia 19 de abril. Partindo para os concursos de prefeituras, O concurso da Prefeitura de Ananindeua está oferecendo 232 vagas imediatas, mais 47 em cadastro de reserva, distribuídas em 18 áreas, que podem exigir do nível fundamental ao nível superior. A remuneração varia de aproximadamente R$ 1.000,00, podendo ultrapassar os R$ 3.900,00. Inscrições já estão abertas, seguindo até o dia 7 de abril. Provas marcadas para o dia 10 de maio. Já a Prefeitura de Teresina está oferecendo 20 vagas nos cargos de técnico de nível superior, especialidade fiscal de serviços públicos. A remuneração ultrapassa os R$ 4.000,00. Inscrições até o dia 6 de março. Provas previstas para o dia 5 de abril. A Prefeitura de Gravatar está com a digital lançada, oferecendo oportunidades para quem tem nível fundamental, médio, médio técnico ou superior. São 515 vagas distribuídas em 114 áreas, com a remuneração que varia de R$ 1.000,00 a R$ 11.000,00. Inscrições se iniciam no dia 2 de março e seguem até o dia 31 de maio. Provas previstas para os dias 19 e 26 de julho. A Prefeitura de Palmares lançou o edital de concurso público que oferece 147 vagas distribuídas em 20 áreas, que vão exigir do nível fundamental ao nível superior. A remuneração varia de R$ 998,00 a mais de R$ 2.200,00. Inscrições já estão abertas seguindo até o dia 8 de março. Provas previstas para o dia 29 do mesmo mês. A Prefeitura de Mineiros oferece 355 vagas imediatas, mais R$ 1.065,00 em cadastro de reserva, divididas em 43 áreas, que vão exigir nível fundamental, médio, médio técnico ou superior. A remuneração inicial pode chegar próximo dos R$ 10.000,00. Inscrições iniciam no dia 20 deste mês e seguem até o dia 23 de março. Provas previstas para os dias 19 e 24 de abril. A Prefeitura de Ipameri está oferecendo 47 vagas imediatas, mais R$ 129,00 em cadastro de reserva, distribuídas em 15 áreas, que vão exigir nível fundamental, médio ou superior. A remuneração varia de R$ 998,00 a mais de R$ 3.700,00. Inscrições já estão abertas, mas finalizam neste mês, no dia 27, e as provas estão marcadas para o dia 29 de março. A Prefeitura de Cianorte oferece 13 vagas imediatas, mais formação de cadastro de reserva, distribuídas em 11 áreas. Áreas essas que podem exigir nível fundamental, médio ou superior, com remuneração que pode ultrapassar os R$ 17.000,00, a depender do cargo pretendido. Inscrições se iniciam agora, no dia 17 de fevereiro, e saem até o dia 10 de março. Provas previstas para o dia 5 de abril. Já a Prefeitura de Ladeado está com a digital lançada, oferecendo oportunidades para quem possui nível médio ou nível superior. São oito vagas imediatas, mas formação de cadastro de reserva, distribuídas em 7 áreas. Já a remuneração varia de cerca de R$ 1.500,00 a R$ 5.700,00. As inscrições já estão abertas, finalizam no dia 27 deste mês, e as provas estão marcadas para o dia 22 de março. A Prefeitura de Vinanciuário está com a digital lançada, oferecendo oportunidades para quem possui nível fundamental, médio, médio técnico ou superior. São 62 vagas imediatas, mas formação de cadastro de reserva em 46 áreas. Já a remuneração pode ultrapassar os R$ 15.300,00, a depender do cargo pretendido. Inscrições somente até o dia 26 deste mês e provas marcadas para o dia 29 de março. Já a Prefeitura de Santa Maria oferece 74 vagas imediatas, mas formação de cadastro de reserva em 58 áreas. Os cargos exigem nível fundamental, médio ou superior. Já a remuneração varia de cerca de R$ 1.100,00 a R$ 2.900,00. Inscrições até o dia 10 de março, provas marcadas para o dia 5 de abril. A Prefeitura de Isara oferece 91 vagas nos cargos de monitor de sistema e informática e agente de serviços gerais. A remuneração para o cargo de monitor de sistemas ultrapassa os R$ 3.000,00, já para o cargo de agente ultrapassa os R$ 1.200,00. Inscrições até o dia 12 de março, provas previstas para o dia 29 do mesmo mês. A Prefeitura de Concórdia lançou edital de concurso público oferecendo oportunidades para quem possui nível fundamental, médio, médio técnico ou superior. São 18 vagas imediatas, mas formação de cadastro de reserva divididas em 17 áreas. As inscrições já estão abertas. Significa o dia 12 de março, provas previstas para o dia 29 do mesmo mês. A Prefeitura de São José do Rio Pardo oferece oportunidades para quem possui do nível fundamental ao nível superior. São 38 vagas imediatas, mas formação de cadastro de reserva divididas em 21 áreas. A remuneração pode ultrapassar os R$ 5.400,00. Inscrições somente até o dia 29 deste mês, provas marcadas para o dia 15 de março. A Prefeitura de Araçoiaba da Serra oferece 15 vagas distribuídas em 15 áreas. Encargos que podem exigir nível fundamental, médio, médio técnico ou superior. As inscrições já estão abertas. Significa o dia 12 de março, provas previstas para o dia 29 do mesmo mês. A Prefeitura de Itaguaraí oferece 754 vagas distribuídas em 20 áreas. Que podem exigir nível fundamental, médio, médio técnico ou superior. Remuneração que pode ultrapassar os R$ 16.000. Inscrições já estão abertas. Significa o dia 17 de março, provas previstas para o dia 19 de abril. A Prefeitura de Cajamar lançou edital de concurso público, oferecendo oportunidades para quem possui nível fundamental, médio e superior. São 62 vagas imediatas, mas formação de cadastro de reserva dividida em 27 áreas. A remuneração pode ultrapassar os R$ 5.800. Inscrições já estão abertas. Significa o dia 2 de março, provas previstas para o dia 29 do mesmo mês. Já a Prefeitura de Jundiaí oferece sete vagas imediatas distribuídas em 7 áreas. Que vão de nível fundamental, médio, médio técnico ou superior. A remuneração varia de cerca de R$ 3.500 a R$ 6.700. Inscrições até o dia 19 de março. Provas previstas para o dia 3 de maio. Já a Prefeitura de Bragança Paulista oferece 56 vagas para os cargos de motorista júnior e operador de máquina júnior. Pro cargo de motorista, a remuneração ultrapassa os R$ 1.700. Já pro cargo de operador, ultrapassa os R$ 1.900. Inscrições até o dia 21 deste mês. Provas previstas para o dia 15 de março. A Prefeitura de Cruzeiro oferece 32 vagas imediatas, mas em 19 áreas. Em cargos que vão exigir nível médio, técnico ou nível superior. A remuneração é de até R$ 3.300 a depender do cargo pretendido. Inscrições até o dia 24 deste mês. Provas previstas para o dia 22 de março. A Prefeitura de Ilha Bela oferece 42 vagas imediatas, distribuídas em 29 áreas, que podem exigir nível médio, técnico ou nível superior. A remuneração varia de mais de R$ 3.900 a cerca de R$ 6.000. Inscrições já estão abertas, signa até o dia 5 de março. Provas previstas para o dia 19 de abril. A Prefeitura de Mogi das Cruzes lançou edital de concurso público, oferecendo 90 vagas imediatas na formação de cadastro de reserva em 38 áreas, que vão exigir nível fundamental, médio ou superior, e remuneração que pode ultrapassar os R$ 7.800. Inscrições até o dia 27 deste mês. Provas marcadas para os dias 29 de março e 5 de abril. A Prefeitura de Franco da Rocha lançou edital de concurso público, oferecendo 59 vagas, distribuídas em 15 áreas, que podem exigir nível médio, médio técnico ou superior. A remuneração varia de mais de R$ 1.500 a R$ 4.100. As inscrições do primeiro edital já foram encerradas, já do segundo edital vai somente até o dia 19 deste mês. Provas marcadas para os dias 8 e 15 de março. A Prefeitura de Coronel Fabriciano oferece 66 vagas distribuídas em 17 áreas, que podem exigir nível médio, médio técnico ou superior. As inscrições se iniciam no dia 9 de março e seguem até o dia 9 de abril. Provas marcadas para o dia 17 de maio. A Prefeitura de Ubar oferece 161 vagas distribuídas em 26 áreas, que vão exigir do nível fundamental ao nível superior. Já a remuneração varia de cerca de R$ 1.200 a R$ 3.600. As inscrições se iniciam no dia 30 de março e seguem até o dia 3 de maio. Provas previstas para o dia 31 do mesmo mês. A Prefeitura de Mariana lançou edital de concurso público oferecendo oportunidades para quem possui nível médio, médio técnico ou superior. São 65 vagas distribuídas em 20 áreas. Já a remuneração pode chegar a R$ 12.000. As inscrições se iniciam no dia 19 deste mês e seguem até o dia 20 de março. Provas previstas para o dia 26 de abril. A Prefeitura de Timóteo oferece 250 vagas imediatas para a formação de cadastro de reserva em 52 áreas, com oportunidades para quem possui todos os níveis de escolaridade. A remuneração varia de R$ 1.000 a R$ 2.700. As inscrições se iniciam no dia 19 deste mês e seguem até o dia 20 de março. Provas previstas para o dia 26 de abril. Já a Prefeitura de Ouro Fino oferece 123 vagas distribuídas em 40 áreas, para quem possui do nível fundamental ao nível superior. A remuneração varia de cerca de R$ 1.000 a R$ 3.600. As inscrições já estão abertas, seguindo até o dia 6 de março. Provas previstas para os dias 4 e 5 de abril. A Prefeitura de Itaiandu oferece 89 vagas distribuídas em 47 áreas, que podem exigir do nível fundamental ao nível superior. Já a remuneração pode chegar a R$ 3.400. As inscrições já estão abertas, seguindo até o dia 4 de março. Provas previstas para o dia 5 de abril. A Prefeitura de Itirabentes oferece oportunidades para quem possui nível fundamental, médio, médio técnico ou superior. São 53 vagas distribuídas em mais de 40 áreas, com remuneração que pode ultrapassar os R$ 4.000. As inscrições já estão abertas, seguindo somente até o dia 26 deste mês. E provas previstas para o dia 29 de março. Partindo para a área da saúde, a Fesaúde Niterói oferece 783 vagas distribuídas em 38 áreas, que vão exigir nível médio, médio técnico ou nível superior. Já a remuneração varia de cerca de R$ 1.300 a R$ 13.800. As inscrições iniciam no dia 2 de março e seguem até o dia 26 do mesmo mês. Provas previstas para os dias 26 de abril e 10 de maio. Já a Fundação Municipal de Saúde de Niterói oferece 410 vagas distribuídas em 46 áreas. A remuneração pode chegar a R$ 2.000,00, inscrições até o dia 19 deste mês e provas marcadas para o dia 22 de março. Partindo para a área da educação, a Secretaria Municipal de Educação de Contagem está com o edital lançado, oferecendo 299 vagas imediatas, mas formação de cadastro de reserva para quem possui nível médio ou nível superior. A remuneração varia de cerca de R$ 1.000 a R$ 3.100,00. Inscrições se iniciam no dia 1 de abril e seguem até o dia 4 de maio. Provas previstas para o dia 17 de maio. A Secretaria Municipal de Educação de Altamira oferece 756 vagas distribuídas em 17 áreas para quem possui nível médio técnico ou superior. A remuneração ultrapassa os R$ 2.500,00. Inscrições até o dia 4 de março, provas previstas para o dia 24 de abril e 30 de maio. Partindo para os concursos de conselhos regionais ou conselhos federais, o Conselho de Arquitetura e Urbanismo de São Paulo oferece 28 vagas distribuídas em 10 áreas para quem possui nível médio ou superior. A remuneração pode ultrapassar os R$ 8.800,00. Inscrições até o dia 6 de março, provas previstas para o dia 26 de abril. O Conselho Regional dos Corretores de Imóveis do Rio Grande do Norte oferece 10 vagas entre os cargos de assistente administrativo de nível médio e agente fiscal, que exige nível superior. A remuneração para o cargo de nível médio ultrapassa os R$ 1.500,00, já para o cargo de nível superior ultrapassa os R$ 2.100,00. Inscrições se iniciam no dia 2 do próximo mês e seguem até o dia 23, provas marcadas para o dia 19 de abril. O Conselho Regional de Química do Ceará oferece duas vagas imediatas, mais 22 em cadastro de reserva, divididas entre os cargos de auxiliar administrativo de nível médio e agente fiscal de nível superior. Para o cargo de nível médio, a remuneração ultrapassa os R$ 1.700,00, já para o dia de nível superior ultrapassa os R$ 2.900,00. Inscrições somente até o dia 20 deste mês, provas marcadas para o dia 29 de março. O Conselho Regional de Farmácia de Roraima oferece quatro vagas imediatas, mais 66 em cadastro de reserva, divididas em dois cargos, assistente administrativo e auxiliar de limpeza. As inscrições seguem abertas até o dia 6 de março. Provas previstas para o dia 26 de abril. Partindo para os concursos de universidades e institutos federais, a Universidade Federal Fluminense está oferecendo 79 vagas em cargos de nível médio superior. Para quem possui nível médio, a remuneração ultrapassa os R$ 2.400,00, já para o nível superior ultrapassa os R$ 4.100,00. Inscrições se iniciam no dia 3 de março e seguem até o dia 31 do mesmo mês. Provas marcadas para os dias 17 e 24 de maio. Partindo para áreas diversas, o concurso da Procuradoria Geral do Distrito Federal está com a digital lançada oferecendo oportunidades para preenchimento do quadro de servidores. São 100 vagas nos cargos de técnico jurídico em 3 especialidades e análise jurídico em 11 especialidades. A remuneração pode chegar a R$ 7.300,00, inscrições somente até o dia 20 deste mês e provas marcadas para o dia 22 de março. Já o concurso do Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais está oferecendo 24 vagas imediatas mais formação de cadastro de reserva para o cargo de oficial judiciário e técnico judiciário, sendo esse último em diversas especialidades. Para o cargo de oficial, a remuneração ultrapassa os R$ 3.600,00, já para o cargo de técnico, ultrapassa os R$ 5.700,00. As inscrições se iniciam no dia 30 de março e seguem até o dia 29 de abril. Provas marcadas para o dia 31 de maio. O concurso Peruíbe Prévio está oferecendo 4 vagas nos cargos de técnico e analista previdenciário. A remuneração do cargo de técnico ultrapassa os R$ 2.600,00, já para o cargo de analista ultrapassa os R$ 6.300,00. As inscrições já estão abertas, mas é preciso ficar atento, porque seguem somente até o dia 19 deste mês. Provas marcadas para o dia 5 de abril. O concurso Tatuí Previo oferece duas vagas nos cargos de procurador autárquico e auxiliar administrativo. A remuneração para o cargo de procurador ultrapassa os R$ 6.600,00, já para o cargo de auxiliar ultrapassa os R$ 1.500,00. Inscrições se iniciam no dia 20 deste mês e seguem até o dia 20 de março. Provas previstas para o dia 10 de maio. O concurso de serviço autônomo de água e esgoto de Barra Mansa está oferecendo 32 vagas nos cargos de agente de saneamento e auxiliar de serviços gerais. A remuneração ultrapassa um pouco mais dos R$ 1.000,00. Inscrições até o dia 13 de março. Provas previstas para o dia 26 de abril. A Agência de Defesa Agropecuária do Paraná está oferecendo 80 vagas distribuídas entre os cargos de médico veterinário e técnico de manejo e meio ambiente. Para o cargo de médico, a remuneração ultrapassa os R$ 6.600,00. Para o cargo de técnico, ultrapassa os R$ 2.600,00. As inscrições se iniciam no dia 2 de março e seguem até o dia 2 de abril. Provas marcadas para o dia 10 de maio. A Companhia de Desenvolvimento de Nova Odessa está oferecendo 13 vagas distribuídas em 18 áreas, que podem exigir nível fundamental, médio ou superior. A remuneração pode ultrapassar os R$ 5.200,00. Inscrições se iniciam agora no dia 19 de fevereiro e seguem até o dia 25 de março. Provas previstas para o dia 17 de maio. O Instituto de Administração Penitenciária do Estado do Acre está com a edição lançada, oferecendo oportunidades para quem possui nível médio ou nível superior. São 16 vagas distribuídas em 10 áreas, com remuneração que pode ultrapassar os R$ 10.200,00. Inscrições somente até o dia 20 deste mês. Provas marcadas para o dia 15 de março. O Instituto de Previdência Social dos Servidores Públicos Municipais de Santos está com a edição lançada, oferecendo 13 vagas distribuídas entre os carros de Procurador Autárquico, Agente Previdenciário e Analista Previdenciária. A remuneração varia de R$ 2.700,00 a R$ 5.200,00. Inscrições já estão abertas, seguindo até o dia 12 de março. Provas previstas para o dia 19 de abril e 3 de maio. A Secretaria de Desenvolvimento Social e Direitos Humanos de Recife oferece 301 vagas distribuídas em R$ 13,00, que podem exigir nível médio ou nível superior. As inscrições já estão abertas, seguindo até o dia 6 de março. Provas previstas para o dia 19 de abril. O Instituto de Defesa Agropecuária e Florestal do Estado do Acre está oferecendo oportunidades em cadastro de reserva nos cargos de médico veterinário, engenheiro agrônomo, engenheiro florestal e técnico em defesa agropecuária e florestal. A remuneração pode ultrapassar os R$ 6.800,00. Inscrições somente até o dia 19 deste mês. Provas marcadas para o dia 15 de março. A Autarquia de Melhoramentos da Capital em Florianópolis está oferecendo 72 vagas distribuídas em 11 áreas, que vão exigir nível fundamental, médio ou superior. As inscrições já estão abertas, seguindo até o dia 21 deste mês. Provas marcadas para o dia 26 de abril. A informática Municípios Associados em Campinas oferece cinco vagas distribuídas em cinco áreas, que podem exigir nível médio, médio técnico ou superior. A remuneração varia de R$ 1.400,00 a R$ 5.800,00. Inscrições já estão abertas, seguindo até o dia 15 de março. Provas previstas para o dia 26 de abril. O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Hortolândia oferece cinco vagas distribuídas entre os cargos de ajudante de serviços gerais, assistente técnico administrativo, fiscal previdenciário e assessor jurídico. A remuneração inicial pode chegar próximo dos R$ 10.000,00. Inscrições se iniciam agora no dia 17 de fevereiro, seguem até o dia 9 de março. Provas previstas para o dia 26 de abril. O Instituto de Previdência dos Servidores Públicos Municipais de Hortolândia oferece 18 vagas distribuídas em cinco áreas, que podem exigir nível fundamental, médio ou superior. A remuneração varia de R$ 1.200,00 a cerca de R$ 4.100,00. Inscrições se iniciam no dia 11 do próximo mês e seguem até o dia 12 de abril. Provas marcadas para o dia 10 de maio. E lembrando que essas são informações resumidas e além disso estão sujeitas a alterações, conforme o interesse das bancas e respectivos órgãos. Então, para ficar por dentro de tudo que está acontecendo no mundo dos concursos, saber mais sobre esses e outros certames você já sabe. É só acessar o nosso site, estrategiaconcursos.com.br. Um grande abraço e até a próxima semana. Tchau!